adivinha quem voltou sim eu para mais uma parte de blocks fruits exato já estamos na parte 11 de blocks fruits e sabe de uma coisa na última parte meu companheiro falou sobre eu ter jogado espinho fora ou ele realmente acha que eu estaria comendo frutas aleatoriamente sem ter um plano é claro que eu tenho um plano certo ou é claro que tenho vamos logo espere quem é esse noob sal bom vem aqui no tome isso achei fácil achei fácil ok vamos vamos comprar a fruta espinho na loja fora de estoque ok isso não é um problema eu vou usar boboque viu sem problemas agora eu já tenho espinho de novo eu consigo comer qualquer fruta sem preocupação agora que eu tenho espinho permanente o que você acabou de fazer o parceiro como vai você adivinha eu comprei a espinho permanente foi uma ótima decisão não foi o que foi isso eu já me cansei você acabou de gastar 380 robux numa fruta espinho claro e a melhor fruta do jogo ok quer saber agora que você conseguiu a espinho agora que você conseguiu a espinho você vai masterizar ela o que é masterizar eu não preciso de masterização nenhuma eu preciso de um veumus um veumus me deixarão mais forte ou cálice já faz dez partes que eu tenho que aturar isso você vem comigo não eu preciso de um veumus eu não posso perder meu tempo com você já sei já sei vamos tirar um veumus se eu ganhar você aceita que eu sou mais pró do que você e se você vencer eu vou te seguir para essa tal de masterização ok isso vai levar menos de um segundo cuidado com que você diz eu sou level 79 eu teria medo se eu fosse você o que não vamos perder tempo vamos lá isso vai ser fácil que nem daquela vez no coliseu o que é isso como você fez isso ok hora de você cumprir sua parte do acordo ok mas me mostre rápido eu não tenho tempo para essas nobices siga me ok o que fazemos aqui venha fale com esse cara brã ok o que eu faço agora mate aqueles bandidos brã ok eu não aguento mais isso por quanto tempo eu terei que fazer isso e espere eu desbloqueei uma nova habilidade da fruta espinho noob o que é isso ou 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 noob o que foi isso é sua nova habilidade ou isso é perfeito para um veum finalmente eu poderei te derrotar vamos lá se prepare eu não terei pena de você eu não terei pena de você haha nobdome sum como é ser esmagado por uma bola de espinhos espinhos o que foi isso o que foi isso como você tem isso noob pare de me imitar fruta da massa fruta da massa fruta da massa isso se parece com uma fruta da cópia ok vamos noob você apenas me ignorou para onde vamos agora para onde vamos agora ok eu comprei o pulo duplo agora você pode pular múltiplas vezes perfeito aprimoramento eu também comprei um aprimoramento o que é isso com ele você consegue socar pessoas com frutas elementais brá ou isso é um aprimoramento ou eu preciso testar isso vamos lá noob brá noob pare de desviar como você fez isso haki dá observação haki ou eu sabia que você estava trapaceando noob desligue os shiats não é wak é haki noob é a mesma coisa apenas desligue ok ok agora eu posso te amassar haha tô no sumu por que você não leva dano essa é a terceira vez que eu morro para um ovo feito de massa eu não vou tolerar isso vamos fazer uma aposta que aposta se você eliminar o boss que eu escolher eu te deixo ir brã ok isso vai ser facil de qualquer jeito precisamos subir? use seus pulos AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH